Hey ya! Aqui é a Rami Yuki, quem mais, quem mais, né, quem mais? E vamos continuar aqui com o Homem-Aranha. Continuar aqui jogando até que minhas orelhas comecem a doer de usar esses fones. E vamos pular ali, que da última vez eu me afoguei, tá? Eu tava conversando bem legal assim com todo mundo, querendo me despedir. Aí que aconteceu? Pera aí, eu afudei isso aqui. Aí que aconteceu? A água subiu e me afogou. Pô, água má. E vamos aqui assim, né, uma roubadinha básica. Porque tu sabe, todo mundo rouba. O que é isso? Por que tem isso? Ah tá, se você quiser voltar, tá certo. Hum, hum, interessante. Se eu coisar um deles, o que vai acontecer? Tem coisas pra cair, por acaso? Porque eu não gosto de abrir coisas e cair outras. Então tá, né, vamos aqui. E agora, o que aconteceu? Tem patas aqui, cara. Tem patas aqui, como é que é subir aqui? Então tá, vamos pro próximo. Não vai acontecer nada, não. Tô esperando acontecer alguma coisa, porque tipo assim... Para, não é pra subir no negócio. Pô. Abriu a portinha que fica... Tá, já sei. Ô, 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 ô. Parem vocês. Vocês não podem ficar me seguindo, tá? E também não é pra me bater, porque eu disse pra vocês. Vocês têm que me respeitar como eu quero respeitar vocês. Vocês não deixam respeitar... Para de bater em mim, cara. Pô, meu. Pô. Pô, cara. Olha, ele vai direto Eu sabia que se eu pulasse Se eu pulasse Ele ia se afogar Mas não, não Eu vou pular ali pra ver Não vou olhar pra baixo antes Eu vou pegar e pular Olha só onde é que eu voltei Aqui, claro, eu voltei aqui Porque, sabe, né É teletransporte Magia da edição Magia do save do emulador Ah, nem vem, gente Pô, todo mundo rouba Fora que Pra ser mais rápido, né Eu não posso gastar muito tempo Eu quero gravar e gravar, eu quero jogar, eu quero jogar E também eu não quero me irritar Em ficar fazendo a mesma parte Todas as vezes Então, eu só vou, com licença Senhores Senhores Com licença Ô, outro morreu ali Eu acho que eu tirei o outro lá embaixo Vai, vai lá pra baixo também, tu Ué Qualé Qualé Eu salvei? Eu não sei se Agora apareceu Tá, agora o que vamos fazer? Vamos mirar Pra baixo E ver a água saindo Porque Não seja uma tança Acho que ele já deve ter saído, né Agora corre Vamos lá Vamos lá Sobe rapidinho, tá Que a água tá vindo Que a água Essa água não é nada legal Onde é que abriu? Não foi ali, né Foi aqui embaixo Ô, mano Não foi aqui embaixo, não Não Foi em algum lugar Em algum lugar foi Aqui foi? Não foi Cara, onde é que abriu? Não, não me diga que tem tempo Que eu tenho que abrir as As Portas E correr pra cá Esperando a água descer Não, né Não, não Esse jogo não precisa fazer essa maldade comigo Eu aposto que eu já passei totalmente da porta que abriu Mas não, né Eu tenho que Que voltar e verificar tudo Então Eu voltei Verifiquei tudo E claro Não foi nada daqui Eu vou ter que ir lá voltar Porque Alguma porta Tá me trolando Porque portas Adoram trolar as pessoas Viu E arrepios Porque sabe, né Tá friozinho Inverno chegando Inverno bem próximo Na real Não sei se o inverno chegou Ou se não Mas tá tão bom Abre Tá Vamos voltar Ah Era só apertar É lá Me diz que é ali Me diz que é aqui que abriu Olha Era aqui que abriu Burrice minha Não era Foi aqui que abriu Eu Não, mas eu Não Essa Essa menina Essa menina é uma anta Esperar a água Não Sorte que o Homem-Aranha Não recebe dano de queda Porque Nossa Se ele recebesse dano de queda Cada queda Medo Tá Então aqui vai ser uma Uma questão de De portas abrindo E portas fechando Dei Oh Como assim Ah não Ah não Ah sério Não Eu acho que eu fui pro lado errado Não 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 Eu sabia Eu fui pro lado errado E fui pro negócio errado Fui pra porta errada E já Desceu a água Vamos verificar É Já desceu É a mesma coisa que tu verificar Se o fogo tá quente Sabe Botando o dedo Se a comida tá quente Botando Botando na boca E aposto que é aqui Cara Se não for aqui Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou me afogar Eu vou me matar afogado Ah é aqui sim Não Mano Eu não chamei vocês pra brincadeira Tá É brincadeira de Abra a porta E descobre qual que abriu Sei lá Eu acho que essas alavancas Vão abrir aquela Lá de baixo Que eu fui verificar Se tava aberta Para Sai 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 Todos mortos Todos mortinhos Da Silva Com o botão É Aperta Tipo Eu aperto como se fosse um botão E o negócio desce Sim Porque é lógica E eu dou soco Nas coisas E não desce Senhor Obrigado Agora sim Que coceiro no céu da boca Que coisa Tá Tem Opa Tem muita água aqui Toma Desça senhorita Ah não Ô A água tava nos meus pés Como assim Como assim Isso é roubar Isso é roubar Gente Isso é roubar Eu vou cortar até lá Não 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 Se alguém sabe Que o Homem-Aranha Não sabe nadar E que consegue Se afogar Com água Nos joelhos Não Tá Só tá brincando Por que tantas Essas coisas Quem é que Tá Para Para Ele gira Olha Me fecharam Aqui dentro Agora Um F6 Básico Tá Basiquinho E correndo Yeah Yeah Não Ele andou Ele andou E eu não mandei Ele andar Daquele jeito Não Não vou guardar Porque eu não tenho Memory card Tá bom E agora O que vamos fazer Não Já tô vendo Já tô prevendo coisa ruim Isso não é legal Já tô prevendo coisa ruim Já tô prevendo coisa ruim Tipo Eu tô torcendo Tô torcendo muito Muito mesmo Que eu não Cheguei a trancar Nesse jogo Daquela Sabe Quando tu tranca Não consegue passar De uma parte Não consegue mesmo Não passa de jeito nenhum Daí tu acaba resistindo É Isso acontece Tipo comigo Tipo assim 99.9% Dos jogos São poucos Realmente poucos Que eu não tranco E consigo passar Então Tô torcendo muito Mas por mesmo Pra que isso não aconteça Porque eu Ai eu tô adorando Esse jogo aqui Tá bom Vamos sentar lá Do outro lado Não caia na água Por favor Seja Um homem Aranha esperto Olha Um botão E uma coisa de teia Então vamos fazer assim Vamos pegar O doeste de teia Primeiro Será que tem limite De coisa de teia Será que é 10 O limite Eu cheguei a pegar mais Vamos apertar Esse botão Não é assim que você aperta É assim Tá Ah não Você vai me ter que ir Não Eu acabo com a casa Dos caras Eles tem que fazer isso Comigo Eles tem que sair Da casa deles Arotinho Para Ui eu tô mais forte Eu tô batendo forte É isso Olha isso Eu tô mandando ela ver Ô cara Ô cara Sério Mano Mano Eu acho que eu tô batendo mais forte Porque vão vir muitos Deve ser isso Eu tô brigando com essa câmera aqui Para de bater em mim Sério Para 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 Eu sou amigo Eu sou amigo Que gosta de bater nas pessoas Tá Não Eu não sou vilão Vocês são vilões Aquele coisa de ter apareceu por acaso Ah Agora eu sei porque tem tanta vida Por causa que eu vou enfrentar um monte Esses bichos agora Tô vendo Eu vou apanhar Pra caramba Fora de atirar coisa em mim Seus coisinhas Olha Tem um botão aqui É o mesmo botão Não é? Será que é o mesmo botão? Não é o mesmo botão Aperta O que que eu fiz? Será que eu baixei mais ainda? Água Ou o que? Mano Eu vou morrer Corre Hora de pular Hora de pular Que nem o Uma mulherzinha Isso aí Vamos descer aqui Isso Muito bem Pega Pega a vida Pega a vida Antes que aconteça algo de muito Olha ele Tem outro botão Ô mano Não faz isso não Eu sou uma pessoa boa Para Com licença Aperta Agora já sei onde tem botão Para Querem me dar licença? Vocês não querem me dar licença Porque vocês são Bad guys Agora é aqui Será que eles vão parar de me bater Depois que eu fizer isso? Tipo Eu tô acabando com a casa deles Algo do tipo Olha Vida legal Vida muito legal É pra pular aqui? É pra pular aqui Vou fugir Eu não quero brigar muito com eles Sabe Eles são Eles não são os caras Legais Eu sei que eles vão fazer mal Tchan 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 F6 básico Tá Muito básico Porque sabe Tem que ser básico Básica Ah Eu vi o Venom Eu te vi Senhor Venom Eu te vi Você não vai fugir Assim de mim Você pode Você pode fugir Mas não pode se esconder Sai Sai Ó Já baixei nele Ó Me tranquei na parede Eu tô com coceiro no nariz Deixa eu coçar Deu Olha Ó Eu lembro disso aqui Eu tipo Eu lembro vagamente Disso aqui Não Não lembro Mentira Ah Eu lembro sim Ah Eu acho Provavelmente A água vai subir Eu vou ter que esperar Nessas partes mais altas Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Então Como a manhã De todo jogo É Ficar na parte Mais alta E esperar A água subir Tá bom Não Não Tudo bem Tranquilo Eu espero que primeiro Eu espero que Vamos lá A água suba Não Sobe demais Não sobe demais Por favor Ai 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 Me mijei Vamos lá Corre Rápido 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 Isso 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 Ai Cara Isso 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 Dá medo Isso Dá medo Será que Eu acho Que eu vou Esperar aqui Não Eu não Confio Sabe Eu não Confio Eu ainda Mais Tô Me dando Mal Eu não Confio Eu vou Esperar A água Subir Aqui Esse Homem-Aranha Eu não sei Que que ele Tem Nada Mesmo Sério 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 Mesmo Se alguém Sabe Alguém me Diz que o Homem-Aranha Não sabe nadar Alguma coisa do tipo Por que Oh Porque até no Homem-Aranha De Play 2 Se tu cai na água Tu morre Morre não Ele cai Ele vai Ele vai Pra morra Sabe Mas sério Eu quero saber Quem leia Quem leu mesmo As HQs Eu quero saber Se ele sabe Nadar Que Pô Mano Pô Que que é isso Agora Oh Não curti Tipo Não curti Eu compartilho Eu não curto Tá Piada Tosca Tá Então Eu vou ter que pular Ali Essa água Não me parece Muito gelada Essa água Não está De Pula Gritei Que nem uma menininha Tá Eu sou uma menininha Qual é Se eu acionar isso aqui Eu posso Oi Oh Medo Tu quer me deixar Com medo Tá bom Vamos pular Tá Já vi que isso não é legal Ok Isso daqui Não vai parecer legal Ai Ai Sai Sai O que que é Ah Eu já estou vendo Eu vou morrer aqui Eu não Já 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 desisto Tipo Já me rendo Estou aqui Só brincadeira Que eu já sei Que eu vou morrer Alguém tem vida aí Para mim Aqui tem vida Diz que aqui tem vida Ali tem vida Magia da vida Magia da vida Magia da vida Uhul Agora Agora Eu estou Eu estou Forte Agora eu mato Geral Saca só Não se metam Comigo gente Cara Eu já estou vendo Se não tem como Sair daqui Eu vou matar esses E vou acabar Enfrentando o Venom Vamos Venom Apareça O Venom vai aparecer Aqui tem quase Ah Tem um botão Aqui Se esse botão For para aumentar A água de novo Eu vou morrer Olha só Já deu 15 minutos Ah 15 minutos 15 minutos 15 minutos Quero dizer Adeus Gente Adeus Sério Clique em gostei Aí Tá E agora Eu vou Só tenho aquela porta O que será Que vai ser ali Clique em gostei Se inscreva no canal E obrigado Por quem assistiu Até aqui E até mais É isso É isso Tchau 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 Obrigado.